Música Na sessão ordinária desta terça-feira, dia 15 de agosto, vários parlamentares ocuparam a tribuna para destacar o programa Estrada Boa, lançado na semana passada pelo governo do Estado. O deputado Antídio Lunelli comemorou as obras previstas para a região norte do Estado. Serão um bilhão e meio em obras estruturantes e 665 milhões em revitalizações. No total, 231 municípios serão beneficiados, sendo 38 apenas na primeira fase. Nesta etapa, estão inclusas obras estruturais para a região norte, como a restauração do trecho entre Jaraguá do Sul e Pomerode, na SC-110, a construção de obras de arte no trecho estadualizado da BR-280, a duplicação e revitalização também da SC-108 e a pavimentação da SC-414 no trecho entre Luiz Alves e a SC-108. São boas notícias para a nossa comunidade e também para todos os catarinenses do norte ao sul e do litoral ao extremo oeste. O deputado Emerson Stein falou sobre a expectativa por obras em rodovias importantes para a região de Tijucas e Brusque. Nós temos a SC-410 que liga Tijucas até Nova Trento, que precisa de sua requalificação. O que é requalificação? É trevos alemão onde precisa, rótulos onde precisa, acostamentos e uma nova revitalização também de sinalização. Por quê? Porque é uma estrada que vem causando muitos acidentes, tirando vidas dos catarinenses, tirando vidas das pessoas que ali transitam. E é, Tiago, o deputado Tiago, uma SC que liga uma roda turística, turismo religioso que vai a Nova Trento, na Santa Paulina. Então a gente pede esse olhar de carinho, agora temos os recursos. O deputado Neody Sareta elogiou o programa, mas criticou a exclusão de obras em trechos de rodovias que seriam contemplados no planejamento do governo anterior. O trecho que mais circula proteínas animais em termos da SC, SC-283, ali principalmente no trecho Concórdia, Chapecó, pega a região dos frigoríficos, e surpreendentemente não está contemplado ali um trecho que já estava em licitação do trecho ali da entrada próxima a Concórdia, da entrada de Arabutã até a Seara. A justificativa seria que tem problemas judiciais na licitação, mas se você está fazendo um programa de métodos, você tem que colocar, se tem uma questão judicial, ela vai ser resolvida, ou com a anulação daquela licitação, ou com o indeferimento, enfim. Mas nos preocupa isso, o fato de ter ficado fora esse trecho, nós aqui ao mesmo tempo em que elogiamos os trechos que foram contemplados e esperamos que de fato saia do papel, nós, claro, o nosso papel é reivindicar e vamos continuar reivindicando trechos como esse. Assim como o governador esteve pessoalmente determinando lá o reinício da obra ali, Capinzau a Piratuba, que também era uma obra que estava em andamento, que foi suspensa, esperamos que agora essa retomada seja definitiva. O líder do governo, o deputado Edilson Massou, correspondeu à crítica do parlamentar. Conta a 283 sobre esse trecho que ainda não foi contemplado, que o governador quer fazer no mandato todo a 283, que vai de Concórdia até Chapecó, está andando bem o primeiro trecho, então como o senhor citou aí de Concórdia e Arabutã, está andando bem o trecho da Arvoreia da Chapecó, vai ser concedida a ordem de serviço de Seara até o trevo de Arvoreio e de trevo de Arabutã, Seara, há uma judicialização, deputado, de empresas que venceram e o Ministério Público pediu o solicitado também para que ele pudesse avaliar melhor essa situação do projeto, mas tenha certeza que a 283 vai ser 100% concluída e nesse mandato do governo de hoje mesmo. O deputado Napoleão Bernardes comemorou as obras previstas para o Médio Vale do Itajaí, mas criticou a exclusão da revitalização de duas rodovias da região. Uma rodovia que está faltando aí no programa Estado da Boa e o nosso trabalho na Assembleia Legislativa junto ao governo do Estado, ao governador Jorginho, à Secretaria de Infraestrutura, é fazer e incluir, é a ligação entre Gaspar e Brusque. Até porque, revitalizando essa rodovia que liga Gaspar a Brusque, nós vamos ter dois ganhos, deputado Mário Mota, inteligentes para a mobilidade. É uma via paralela a 470, a BR-470. E é uma via paralela à rodovia Jorge Lacerda. Ou seja, nós vamos ter três vias importantes em paralelo. Uma segunda obra também é necessária que seja inclusa no programa Estado da Boa. Essa, inclusive, é uma questão emergencial, emergencial, porque a sua degradação, ela se deu justamente por uma questão de emergência, de calamidade de defesa civil, Padre Pedro, que é esse C-477. Essa rodovia faz a ligação entre o Vale do Itajaí e o Planalto Norte catarinense. E o que aconteceu há sete meses, querido Padre Pedro? Há sete meses, na região de Doutor Pedrinho, a estrada, a rodovia está interditada. A rodovia está interditada. O acesso, deputado Antídio, se dá em alguns lugares por propriedades privadas. Na estrada de chão, na estrada de barro, sem nenhuma iluminação. Zero, perigoso, colocando a vida das pessoas em risco. Já o deputado Oscar Gutz ocupou a tribuna para falar sobre as moções de aplauso concedidas por ele. Uma delas para a empresa Rex, de braço do trombudo, que completa 65 anos. E a outra, para a jornalista Aline Leonhardt, apresentadora e repórter do programa Vale Agrícola, veiculado para todo o país em dois canais de TV. A gente tem muito respeito por essa, nossa amiga, fazer esse belo trabalho para os nossos queridos agricultores do agronegócio. A Aline já foi premiada como uma das maiores jornalistas mais admiradas do Brasil. E é justo homenagear essa cidadã catarinense do nosso querido e rico Alto Vale. A gente tem uma gratidão muito grande também pela Rex, pelo desenvolvimento naquela cidade de braço trombudo. O deputado Camilo Martins ocupou a tribuna para criticar mais um atraso nas obras do contorno viário da Grande Florianópolis, que deveria ter sido concluído há 10 anos. Nós vamos fazer um pedido na audiência conciliatória, que eu não tenho dúvida que o juiz vai designar, é que caso a obra realmente atrase, que é o prazo dia 31 de dezembro e já está veiculado na imprensa pela própria concessionária para a NTT, que além da multa imposta, além da multa que já está lá estabelecido, seja aberto às cancelas do pedágio no estado de Santa Catarina, porque só assim eu acho que a concessionária vai ter vergonha e fazer essa obra ficar pronta. O deputado Maurício Scudilar, que pediu a adesão dos demais parlamentares, a iniciativa dele para a concessão de moção de aplauso aos dois policiais que estavam de folga e atuaram na solução do assalto a banco no município de Biguassu na semana passada, ajudando a libertar os 14 reféns. Dois policiais, um policial civil, Alfredo Rodrigues, e o segundo sargento da polícia militar, Lourival José da Silva, almoçavam em uma lanchonete ao lado de uma cooperativa de crédito no município de Biguassu e perceberam quando quatro elementos em moto chegaram à cooperativa utilizando aquela toca balaclava e entraram na agência portando arma. Eles imediatamente foram ao local com as cautelas e o treinamento que têm, conseguiram dar voz de prisão aos marginais. Um deles reagiu e acabou sendo morto pelos policiais e os outros três foram presos. Então, faço esse registro, vou pedir a assinatura dos colegas nesse ato de reconhecimento e essa moção de aplauso que faremos a esses dois policiais. O deputado Márcio Machado informou que o governo do Estado deve enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que atende a uma reivindicação dele para a criação de um programa de refinanciamento de dívidas de empresas com o Estado. Tem muitos empresários que estão devendo para o Estado, seja ICMS, seja IPVA, seja qualquer imposto relacionado ao Estado de Santa Catarina. E nós estávamos esperando apenas que o CONFAS, que é o Conselho Fazendário Nacional, liberasse autorização para que o governo de Santa Catarina pudesse encaminhar a esta casa um projeto de lei autorizando a realização de um refinanciamento de dívida, seja um programa como o PREFIS, o nome que for dado nas cidades são o REFIS. Então, mais um programa de refinanciamento para que o empresário, o cidadão, possa respirar, ele possa voltar à sua atividade e dormir tranquilo. O deputado Massoco criticou a importação de leite do Uruguai e da Argentina, que estaria prejudicando a cadeia leiteira do sul do Brasil. Infelizmente, se não for tomado medidas urgente, essa cadeia leiteira sofrerá muito e, consequentemente, virá a quebradeira. O leite é um produto diferente que os outros produtos, porque é um dos únicos produtos que não tem nenhum imposto de importação. E o Uruguai e a Argentina não têm todo esse leite para se carregar no Brasil. Certamente está vindo de outros países, como a Nova Zelândia, jogando para o Uruguai e a Argentina e despejando no Brasil, que tem um leite de qualidade, de excelência. Não tem necessidade nenhuma de importação de leite, pelo plantel que se tem, pela qualidade dos nossos animais, pela genética. O parlamentar também criticou a portaria do governo federal, que reduz o período de semeadura da soja, de 140 para 100 dias, com o objetivo de evitar a proliferação de pragas. O trabalho que tem o nosso agricultor, de domingo a domingo, no sol, na chuva, no calor e no frio, tem que vir uma ordem de cima dizendo quando é que se tem que semear a semente A, quando é que tem que semear a semente B, sabendo do fator climático que nós temos, que é muito diferente dentro do Brasil, até mesmo dentro do Estado, e tem que receber uma medida como essa. Então, os nossos deputados federais, aos nossos senadores, que venham intervir nesse momento, para que se possa deixar o nosso agricultor escolher se ele quer plantar milho, se ele quer plantar sódio, se ele quer plantar trigo, o que ele entender de melhor. É, é, é. É, é. Abertura